Obrigada a quem ficou aqui na plenária desde o começo com a gente até agora. Quem chegou depois, sejam muito bem-vindos. Vou fazer só um pequeno recap do que já vimos até aqui. A gente começou a nossa plenária se questionando muito o que são verdades de fato quando a gente fala de contexto econômico. Então, o que é um crescimento quando você só é pautado por crescimento, crescimento, crescimento? Estamos de fato crescendo? Então, fizemos um pequeno questionamento sobre isso. Não sei vocês, mas foi lindo demais poder ter a contribuição do John aqui. A gente vê como é possível uma economia ser pautada muito mais em quesitos humanos do que lucrativos. Então, quando você escuta ele falar que uma economia pode ser baseada através do amor, através da confiança, através do dom e da troca, isso é muito mágico. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo parte dessa troca com a gente também. Eu sei que já está todo mundo aqui se sentindo em casa. Eu me sinto muito em casa e, assim, eu fico mais feliz. A gente tem uns brindes que a Camila Maravilhosa trouxe para a gente. Então, fiquem à vontade, que tem uns snackzinhos para quem quiser comer, forrar o estômago. Não sei quem tomou café da manhã, eu não tomei, então já peguei o meu ali. Por favor, fiquem à vontade também. Seguindo a nossa pauta, a gente vai falar um pouco agora sobre meio ambiente. Então, eu queria voltar sobre o recado de que o Festival Colabora América é um festival sem lixo. Então, nós não temos nem lixeiras aqui no festival, pessoal. Nós temos composteiras. Todos os materiais que vocês estão vendo, que a gente está comprando ali nas barracas, tudo aqui é feito de um material que será reciclado. Então, a gente está produzindo um total de zero lixo, mas para a gente cumprir essa meta, eu preciso muito da colaboração de vocês. Então, guarda o seu lixinho, recicla o seu copo, não use demais. Se você tiver qualquer dúvida sobre qual material despejar onde, fala com a equipe da produção que a gente vai se ajudar bastante nessa. Beleza? Beleza. Para o nosso terceiro round dessa plenária, eu vou convidar meu querido Guilherme Lito para ele bater um papo com a Kate Raworth, que ela é uma economista, e o papel dela e o trabalho dela, na verdade, é entender uma economia que seja adequada para o século XXI. E aí, na verdade, o tema da nossa plenária é Pode o Brasil viver de rosquinha? Ser uma rosquinha? Como é que é, Alida? Viver dentro da rosquinha. Viver dentro da rosquinha? Bom dia a todos. Para quem está aqui desde o início, eu anotei algumas coisas que eu acho que introduzem bem o trabalho da Kate. Então, na primeira fala aqui da Maia, foi dito que como a gente vê e descreve o mundo, impacta como eu vivo nesse mundo. Então, as teorias que a gente tem sobre a natureza humana, as teorias econômicas que a gente tem, que a gente escreve, que a gente reproduz, os modelos, as representações, são como mapas que a gente usa para lidar com a vida, para viver a vida. E as teorias, os mapas e os modelos que a gente tem hoje, no mainstream, convencionais, econômicos, eles partem de premissas diferentes do que a gente conversou aqui hoje. Então, o John acabou de falar de reciprocidade altruísta, ele falou bastante disso. Os nossos modelos econômicos vigentes partem do princípio de que nós somos egoístas e tomamos decisões racionais. E a gente tem prêmios nobéis de economia recentes que desprovam essa teoria. A gente, nos últimos 200 anos, cada vez mais tem confundido duas palavrinhas, que são economia e mercado. A gente trata o mercado, muitas vezes, como se ele fosse a economia. E, na medida em que a gente bota essa lente para enxergar o mundo, a gente perde um monte de oportunidades. Só para dar um exemplo que está dentro desse campo da Kate, que ela vai trazer e das referências dela, a Katrine Marshall escreveu um livro, fazendo uma brincadeirinha, que era assim, quem é que cozinhava o jantar? Qual era a mão invisível que cozinhava o jantar do Adam Smith? O Adam Smith, que talvez tenha sido nosso primeiro economista, ele escreveu uma bíblia que fundamenta um monte de coisas que a gente usa hoje, como, por exemplo, o PIB, e ele não menciona uma vez o trabalho doméstico, que é um trabalho que existe, que é um trabalho que estava sendo realizado, que a gente pode botar dentro do domínio da economia ou da produção. E a nossa economia convencional elimina família, tempo para você criar os seus filhos, cultura. Isso é muito difícil de medir. Então, tem outros economistas, tipo a Hazel Henderson, tipo o Manfred Max-Nith, que têm apresentado novas teorias, novos modelos, assim como a Kate. E a gente vai assistir um pouquinho agora dela falando, é um vídeo que ela mandou, e aí depois a gente pode bater um papo em cima disso. Eu acho que foi bastante dito já hoje sobre como a gente está viciado, nossas organizações e nossas vidas estão viciadas nesse tal desse crescimento, e o que eu acho que os economistas, mais de ponta hoje, pelo menos no meu julgamento, estão trazendo, é que crescer uma coisa e desenvolver a outra. E a gente precisa desacoplar esses dois, porque, se a gente continuar crescendo dessa maneira, a gente não vive mais aqui no planeta. Mas decrescer a economia não quer dizer que a gente vai andar para trás. A gente pode decrescer a economia quantitativamente e seguir se desenvolvendo. Assim como eu cresci um monte, até ter 1,90m, parei de crescer, mas eu sigo desenvolvendo. Então, a gente tem economistas como a Kate que nos abrem a mente e eu espero que vocês gostem desse vídeozinho que ela mandou para a gente. Então, vamos lá. Colabora América. Então, vamos começar com esse donut. Imagine a utilização humanitária de recursos radiando fora do meio da esta imagem. Então, esse hole no meio do cerco, é um lugar onde as pessoas estão deixando perdendo os essenciais da vida. É onde as pessoas não têm comida, água, saúde, educação, educação, energia, voz política, igualdade, equidade social, e todos os essenciais para levar a vida de dignidade, comunidade e oportunidade. Esses 12 dimensões, eu corrompe-los de todos os governos do mundo. Eles são os dimensões do mundo nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, todos os governos do mundo já concordam que cada pessoa tem um caleco para ver esses essenciais da vida. Nós queremos deixar ninguém no caleco mas levar a todos dentro da reina do donut. Mas, e isso é um grande mas, nós não podemos usar as recursos da Terra para o modo que nós avessamos o lado da reina, o ecologista do cenário, porque lá nós começamos a colocar tanto pressão no sistema de vida-vindos do nosso planeta que nós começamos a tirar eles de balance. Nós causamos o descoberto climático, nós acidificamos os oceanos, nós criamos um caleco no ozônio, o ar poluição, o poluição, o perdão de combustível, o perdão de combustível, o perdão de combustível, e o descoberto deforestation. E esses 9 dimensões ao lado do exterior, são os planetários que os cientistas de Terra criaram primeiro a década há um ano de década. Eles acreditam que são os sistemas de vida-vindos que estão mantendo a Terra em que descoberto balance que fazemos a home sweet home para a humanidade. Então, quando você coloca isso em que o objetivo deste compas é para nos ajudar os necessários de todas as pessoas within the means of our shared planetary home. Quando eu first drew this diagram, eu fui struck by the way that the shape of progress has a feeling of balance, a dynamic balance. E quando eu looked at images that had been drawn by ancient cultures of well-being, eu fui so struck that they too exhibit this sense of dynamic balance in a circle. You've got the Zen Buddhist circle, the Maori Takarangi, the Taoist Yin Yang, the Buddhist endless knot, the Celtic double spiral. These are ancient wisdom and we need to learn from them and bring them into 21st century thriving. But if I offer this donut to you as a compass, well, the real question is, where are we now? And that's not an easy picture to look at because all of the red in this picture shows you either the extent to which people are left falling short on the essentials of life, like that little red wedge on food, it goes 11% of the way to the middle of the circle because 11% of people worldwide don't have enough food to eat every day. We want to eliminate all the red from the middle of the circle so no one is left falling short. But just as the red shows shortfall on the inside, it shows overshoot on the outside and we are already overshooting on climate change, on excessive fertiliser use, on biodiversity loss and land conversion. The global scale we are putting too much pressure on the boundaries of this living planet. so I offer this picture to you as a snapshot of the state of humanity and our planetary home. This, this is our selfie and we are the first generation to see this. I believe we are going to be judged by our future generations, our children's children will know that we saw this and they will ask what did you do when you already knew that this was the challenge ahead? How did you change your economic theories, your governmental policies, your business models so that we actually take this challenge on and begin to meet the needs of all people by coming back within the means of the planet at the same time? Well, I'm showing you here the global story but of course every nation wants to say well where are we? And researchers at the University of Leeds have created an amazing database bringing it down to the national level so let me show you Brazil's national donut. They've drawn it slightly differently so the goal here is to fill in the center of the circle blue which means you've reached the basic threshold on the social minimum but not to exceed that green biosphere boundary so immediately you can see that Brazil is still both falling short on some of the socialist centers of life but already overshooting all but one of those planetary boundaries and you're welcome to look at the data which shows us against the national per capita share extent to which Brazil is overshooting on its share of Earth's planetary boundaries while still not yet meeting the needs of all people so Brazil's situation really echoes the global situation and if I plot that on a chart so that you can see many of the countries in the world up there in the corner is the goal the sweet spot where we meet the needs of all people within the means of the planet achieving the social dimensions without transgressing those planetary boundaries where you can see that there's no countries living in or even near to the donut but that's not surprising no nation has ever tried to do this they've tried to grow and they've done it at the cost of the living planet and they've done it often at the cost of social equity so to me this diagram tells us that every country is a developing country because no country is developed no country is meeting the needs of all its people within the means of the planet of course Brazil highlighted here in red Brazil has an interesting choice right now to follow that old path taken by today's high income countries transgressing planetary boundaries or to transform that and head towards the donut itself what can Brazilian citizens what can progressive movements and the willing do in the country to start putting as much as possible your energy into heading in that direction well I ask the question all the time how can humanity get into the donut and I believe the donut this overshoot and shortfall shows us both that wealth has become concentrated in very few hands there's extreme inequalities in the world and we have an ecologically degrading industrial system so we need to create economies this century that are both far more distributive by design sharing the value of work done far more equitably with all who help create value and to be regenerative by design to create economies that work with and within the cycles of the living world so we can come back within planetary boundaries let me show you a few examples of both of those this here is the degenerative linear 20th century economy we take Earth's materials make them into stuff we want use it for a while and throw it away and that has been pushing us over planetary boundaries what does it look like in reality drawing minerals and timber from Earth's sources creating huge cavities in the ground deforesting beautiful natural resources and then pouring our wastes into Earth's sinks those sinks being either an ocean a lake or the neighbourhood of some of the world's poorest people this is destroying our planetary home so we need to bend these arrows around so that resources are never used up they're used again and again both the biological and the technical we need an economy that works with and within the cycles of the living world I believe it's going to be an economy that runs on sunlight wind and wave power and geothermal where waste from one process becomes food for the next I believe that our industries need to be modular and open to create an ecosystem of resource use rather than segmented control within individual companies let me show you some examples of companies that are starting to try and put these ideas into practice in the slums of Kenya many people have no access to a toilet but now they do thanks to a company called Sanergy which came in and set up micro enterprises of toilets throughout the community so for the first time in their lives people have access to privacy clean toilets soap toilet paper water dignity but also health the waste is collected every day and then it's turned back into fertilizer which can be reapplied to the soil so they're closing the loop on nutrient reuse but also it's creating health and enterprise in the community now if you were to buy a car from this company open motors it will arrive like that like a wardrobe from Ikea and if you know what you're doing you can assemble it in less than an hour they say but if you don't know what you're doing you can take it to somebody who does because these cars are open source and modular by design so that the information on how to assemble it is free for anyone to see on the internet and once that basic chassis is made then it can be customised for example into an urban electric streetcar to me this is the beginning of modular distributed manufacturing where resources and parts are used again and again and again rather than throwing away the old car and buying a new one it also allows for shared ownership rather than individual private ownership and then thirdly city bikes here in a bike sharing scheme in China encouraging people not to feel they need to own a bike but to get the service so mobility as a service but of course that needs to be matched by infrastructure that actually makes cycling the smart and safe and healthy way of getting around the city and this here is the longest cycle path in the world it's an elevated cycle path in China so these are three examples of closing the loop of shifting to open a modular design and shifting from ownership of mobility to using it as a service what about centralised and distributed I believe the 20th century was dominated by centralised technologies and industries and the 21st century has an unprecedented opportunity of generating industries and technologies that are distributed by design the 20th century energy was centralised in an oil rake or a coal mine or a gas pipeline communications every telephone call went through the operator's switchboard and knowledge was controlled through patents and copyrights these are centralising technologies and institutions but on these core things energy communication and knowledge this central we have an unprecedented opportunity because energy is asking to be distributive by design through solar panels through wind power communications there's no centralised operator anymore everybody has a node of this network in their pocket and knowledge no longer the only dominance of patents and copyright but we're seeing the rise of creative commons licensing of the open source software and open source hardware movements so we have to harness this unprecedented opportunity of distributed energy distributed communication and distributed sharing of ideas so the wonderful news and to me one of the most encouraging facts of the past year is that now over 70 cities worldwide generate more than 70 sorry over 100 cities worldwide generate more than 70% of their electricity from renewable energy and you can see these are in cities all over the world including Brasilia in your own country this is the renewable energy momentum building so let me pull back and I'm going to turn the questions to you because you are the experts on your country on what's possible what's feasible what's already happening what's an aspiration how can Brazil bring itself into this space so that Brazil can meet the needs of all within the means of the planet what can you do as communities organizing ground up at the community level at the town level so that you begin to show that Brazil can create a distributive and regenerative economy by design by the people I wish I were there discussing this with you but I know that you have all the ideas to start making this a reality as far as you can in the situation you're in so you have all my solidarity I wish you wide minds high ambition and great inspiration because that is what it's going to take to get us into a donut and I'll leave you with these websites from my videos if you want to see the videos on my website or join the discussion group you're very welcome but lastly let me leave you with the only donut that turns out to be any good for us here's to your conversations there's my cat's tail going past here's to your conversations I wish you all the courage and all the inspiration bye hello friends at Colabora America ela não é maravilhosa I am so pleased to be able to join you this way at this obrigado a Kate e a Hazel Henderson que eu mencionei também que tem um trabalho parecido assim na mesma é uma mulher maravilhosa também uma vez eu ouvi isso não tenha como referência as pessoas que não são felizes e aí se a gente vai estudar a vida das pessoas que escreveram as teorias que a gente hoje leva como verdade eu fico assim será que eu quero ter essa pessoa ou será que eu quero ter essa pessoa né uma discussão de economia que começa com um donut né que é leve que a minha sensação é de que ela é inclusiva então a gente está falando de economia e ninguém saiu correndo né não teve muitos gráficos e índices que vocês não entenderam eu imagino eu queria abrir para um papo a gente tem pouquinho tempo porque a gente está um pouco enfim atrasado mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta algum comentário eu tenho trabalhado com autores como a Kate e outros então talvez eu possa apoiar dando referências ou responder ou a gente inicia um bate-papo rapidinho alguém tem? Obrigada Lita na verdade agora me veio um insight começando pelo fato de que a economia donut se chama economia donut que é rosquinha e aí um dos quando ela mostrou os índices do Brasil um dos índices que ele mostrou é quantas calorias a gente consome por dia e aí o índice médio seria 2.700 calorias e a gente estava com 3.700 aí já me vem ela terminou agora falando que essa é a única rosquinha que é saudável para a gente aí me veio o açúcar me veio o consumismo me veio e aí eu acho que tá me eu sinto que é muito importante para a gente que eu imagino que nós somos a maioria aqui privilegiados economicamente pelo menos estou chutando aqui pela aparência e por mim mesma assim eu me considero uma privilegiada e da gente eu acho que a gente tem que parar para observar aonde estão nossos privilégios e aí me vem essa coisa da alimentação de quantas vezes a gente se alimenta mais do que a gente precisa quantas vezes a gente tem desperdício e as vezes a gente acha que a solução está lá fora lá longe numa coisa super complexa econômica economia também é o que se alimenta e como a gente se alimenta com o que a gente se alimenta o quanto a gente se alimenta né e não só comida mas não sei abri aí meu insight obrigada esse é um tema muito caro para mim é o alimento eu tenho trabalhado com isso a gente se cuida te trouxe isso foi mal vendendo não donuts mas brownies nos últimos anos eu acho que foi muito legal você trazer isso porque apesar de fome ser um problema no mundo hoje o excesso de comida mata mais do que a falta de comida hoje no Brasil se eu não me engano 55% das mortes são relacionadas a doenças cuja causa pode ser comida como diabetes ataque cardíaco câncer alguns tipos de câncer e tal então eu acho que é um comentário muito oportuno porque ainda há muitas empresas que declaram como objetivo alimentar o mundo e talvez eles possam adicionar alimentar bem o mundo a gente tem no Brasil o Saladorama ontem a gente teve um festival paralelo aqui sobre gastronomia e o Saladorama estava lá foi o Hamilton que me ensinou do Saladorama a gente tem no Brasil muitos desertos alimentares não sei se vocês conhecem esse termo um deserto alimentar é uma área cujo raio se eu não me engano de dois quilômetros em volta daquele lugar não tem um alimento fresco então você sai de casa você consegue comprar coca-cola doritos cheetos danonim danonim não sei o que mas você não consegue comprar uma cenoura um alface então até olhar para a dieta de uma maneira olhando apenas caloria eu acho que mostra para a gente a limitação de todos os modelos então até um modelo super legal como esse pelo menos para mim legal está apresentando caloria só que caloria em si não diz nada caloria de que? caloria de refrigerante ou caloria de cenoura e brócolis? sim 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 alguém mais quer fazer algum comentário uma pergunta? queria saber se você tem trabalhado com vários desses autores e várias ideias sistêmicas diferentes se você tem algo a dizer em relação a prioridades então a gente sabe sistemas complexos está tudo interligado e o impacto pode vir de várias áreas diferentes mas se você tem alguma opinião em relação ao Brasil e como a gente pode entrar na rosquinha quais seriam algumas áreas que você acha que teriam um ponto de acupuntura mais forte ali na história eu fico tentado a responder que me parece que a prioridade é a gente fazer alguma coisa por exemplo me toca muito a questão ambiental a gente tem a maior biodiversidade do mundo no nosso país é uma responsabilidade eu considero o nosso país o mais rico do mundo justamente por conta disso mas como é que eu posso falar para você que isso é a prioridade se a gente tem hoje crianças de 13 anos tomando tiro na cabeça lendo um livro na praça então a minha sensação há 15 quilômetros daqui então a minha sensação é que a gente precisa responder a isso acho que o tempo de ficar achando que essa maneira de viver vai seguir sendo viável esse tempo já era e eu prefiro a motivação pelo amor do que pela dor ou pelo medo então por isso para mim a prioridade é o que te toca e acho que esse festival tem um pouco disso de ficar jogando sementinha para ver onde é que a barriga dá uma mexida qual é o tema qual é a pessoa qual é o projeto porque acho que todos os trabalhos são importantes e eu tenho receio de falar que a biodiversidade ou não as questões sociais a desigualdade social no Brasil mas isso também não está separado um do outro se eu não me engano 40% da terra do Brasil está na mão de 1% da população então esse tema está falando de desmatamento de biodiversidade e está falando também sobre desigualdade social então eu não acho que é possível a gente separar um do outro mas a minha sensação é de que cada um de nós tem coisas lindas para trazer para o mundo e não precisa dedicar a sua vida a viver na gift economy não sei o que não sei o que mas também não acho que é só sobre ser a mudança que você quer ver no mundo porque na medida em que a gente vai se educando a gente vai vendo que ainda existe um poder muito centralizado e que por mais que eu trago meu copinho para cá eu levo a minha garrafinha sabe eu estou voando menos eu pego ônibus ao invés de pegar avião por mais que eu faça isso eu entendo que há também o meu papel político de tentar mudar as coisas que estão fora do meu alcance individual ao mesmo tempo em que eu acredito nós temos que ser melhores pais e mães do que nas últimas genericamente falando dos nossos pais e mães que foram para as indústrias trabalharem para os escritórios e não tiveram tempo para cuidar dos filhos então é difícil separar um assunto do outro mas a minha sensação e a minha mãe está na plateia eu amo a educação que eu tive só queria fazer um disclaimer mas então acho que não tem prioridade eu não diria que tem uma eu acho que acabou o nosso tempo mas eu diria que não tem uma prioridade a não ser o que o seu coração te diz que é prioridade porque senão a gente vai estar ranqueando fazendo hierarquia onde qualquer contribuição é muito válida gente muito obrigado eu quero só fazer um jabá final para quem quiser seguir nessas explorações eu vi algumas pessoas tirando foto daqueles dois circulozinhos aquilo ali é a borboleta da economia circular ela é bem mais completa do que aquilo a Kate só deu uma resumida quem quiser dar um google e vai ter um workshop sobre isso aqui do lado que horas? desculpa a gente vai dar um workshop sobre introdução à economia circular uma hora da tarde na sala Maria Bandeira obrigada então essa coisa de ser regenerativo por design bebe muito da economia circular e quem quiser seguir se nutrindo dessas referências a escola Schumacher Brasil onde a Kate é professora onde as meninas do This is not the truth estudaram e começaram o projeto dela e outros casos bem legais o Jonathan Dawson que está aqui palestrou ontem lá na Anísio da Silveira também é professor de lá a gente tem a escola Schumacher Brasil eu participo desse movimento e a gente tem o Medium onde a gente está traduzindo textos dessa natureza que infelizmente não estão muito em português então quem quiser segue a gente lá no Medium ou assina a nossa newsletter e seguimos aí construindo um mundão melhor que caiba dentro da rosquinha obrigado pela atenção de vocês obrigado pela atenção de todos